Com a Binha, já passamos de nove minutos, vai chegar a casa de dez, o Parque bota a pressão, o Parque Rui Barbosa bota a pressão, a bola vai pra dentro da área, a cabeçada na trave, ele já tá vindo, essa alegria! Gol! É do Parque! Quer que o Baidaria empate o jogo, vamos ver se o Baidaria consegue, tem lance bom dentro da área, tá valendo, a chegada é sua alegria! Gol! É do Barrio da Areia! Aos trinta e oito minutos, jogador camisa número onze, pegou uma bola boa ali, uma sobra dentro da área, não deu pro goleirão, ele botou no... Ele tá marcando lá o pênalti pra equipe do Baidaria, como eu não vi a marca da equipe, eu pensei que tinha sido fora da área, ele tá marcando o pênalti! Antônio Marco marca o pênalti pro Baidaria, o Baidaria pode ficar na frente, pode vencer por dois a um, trinta e nove minutos! Lá vem cobrança de pênalti! Jogador camisa número onze, ele fez, empatou o jogo, ele pode fazer mais uma, é sua alegria! Gol! Gol! É do Barrio da Areia! É do Barrio da Areia! Camisa onze! Camisa onze! Ele tá à frente de novo! Recebeu! Ele vai fazer mais uma, ele vai fazer mais uma, é sua alegria! Gol! É! Do Barrio da Areia! Ok! É do Barrio da Areia! Créu! Creu! Créu! Céu! Creu, camisa 11, faz o terceiro no jogo, arrebentando Olha ele aí, olha ele aí, olha ele aí, ó Três pro Bairdaria, três gols do Creu, Creu, Creu Camisa 11, um pro Parque Rio Barbosa